Muito obrigado essa tarde, muito obrigado a todos os presentes Se alguém disser pra você Que você não é capaz de conseguir Melisar tudo o que você deseja Mas brother, manda-se pro meu A paz do que você quiser Tudo o que você pensa que é A força, sem diferença Seu momento foi difícil, eu não sei É agora, quem são as pessoas felizes aqui? Quem estiver feliz aqui essa tarde Que não há pra feliz Não há pra felicidade que o seu sentimento Muito feliz, muito feliz Grito praqueles os putos É lá no Brasil Passo